Fala, galeria! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, vamos avaliar aqui junto com vocês qual é o sabor mais gostoso dos dois talentos recheados, galera! Sim, galera! E temos dois sabores, assim, bem diferentes! Muito diferente! Um é que tá muito famoso e o outro é que tem pessoas que gostam, outras odeiam! Isso! E um deles é pra deixar você, assim, calminho! Pra você ficar na paz! Hashtag paz, galera! Então, se você tá, assim, com alguma treta interna, se você tá, assim, com alguns ânimos à flor da pele... Eu tô indignado! Você tem que assistir esse vídeo até o final! É verdade, é verdade! Já aproveita deixar o like, se inscrever no canal se é a tua primeira vez aqui ou se não é a primeira vez e você ainda não é inscrito, tá pior ainda pro teu lado! Já vou avisar! Tá! Então temos dois aqui! O primeiro deles é o talento de maracujá! Esse daqui que vai deixar vocês, assim, ó, pianinho, galera! Então ele tem o recheio de maracujá, aquela casquinha de chocolate tá ali por fora... E já o outro, que é aquele que tá em todos, né? O Cookies Cream, galera! Então ele é um chocolatinho tradicional ao leite por fora e o recheio de dentro, o Cookies Cream! Sim! O Cookies Cream, ele tá em tudo! Então é tipo o sabor de churros, Cookies Cream, morango já, assim, ele não é diferente, mas ele tá em tudo também! É em tudo! Então é um sabor que... Paçoca também tá em alta! É o famoso sabor de modinha! Onde você quer, coloca um Cookies Cream e tá feito um novo produto, né? E já vou avisando, eu acho a pior combinação de todos, na minha opinião! Será? Também eu gosto! É a mesma coisa do sorvete de flocos, na minha opinião! Sorvete de flocos, eu acho sorvete que não tem utilidade no mercado! E na verdade, geralmente é pedaço de biscoito que tem dentro, daí o que que acontece? Não sei! Biscoito dentro das outras coisas fica o quê? Murcha! Fica murcha! Quando ela não é feita pra comer o próprio biscoito, biscoito é biscoito! Cookies Cream é outra coisa! É outra coisa! Eu, praticamente, o sabor do Cookies Cream eu já não gosto muito! Então por isso que ó, nós já estamos nervosos! Mas já estamos nervosos, então vamos começar pelo de maracujá! Verdade, verdade! Pra ver se nós ficamos calmos pra experimentar o Cookies Cream! Pode ser, pode ser! Então vamos abrir ele aqui pra gente ter visto! Que eu, assim... Pé que empimba! Vamos abrir ele aqui pra gente ver como que ele é, né galera? É um tabletinho bonito, uns tabletinhos mais grosso, né? Então como ele tem o recheio no meio, ele sempre tem, assim, essa espessura, essa altura de chocolate maior, o que deixa ele no chocolate consequentemente com mais recheio, mais gostoso também, né? Com certeza! Agora, amor, eu tô curiosa, assim, pra saber como que ele é dentro! Eu também tô! Será se ele é bem cremoso? Será se ele vem em bastante sementinho? Sim, a gente já fez alguns vídeos de talento aqui no canal, galera, e esses talentos, eles são muito, muito rechados! É verdade! E vale muito a pena pelo preço! Pelo preço! Porque já posso falar pra eles, tem 85 gramas cada barrinha e custa R$6,16! As outras barrinhas da Nestlé tem 80 gramas e custa mais ou menos R$5,99 e tudo! E uma barra dessa daqui, meu, deixa da Nestlé, ó, no chinelo! Deixa qualquer um no chinelo, na verdade, porque a quantidade de recheio é sempre mais gostosa! Deixa aí nos comentários se vocês não preferem essa barrinha de talento recheada, porque tudo que é mais recheado é mais gostoso, né? Sempre, né, amor? E às vezes a gente não precisa comprar um chocolate importado recheado, caro, né? A gente já tem aqui um barato, uma opção muito gostosa e que já, assim, supra todas as necessidades! Sim, é isso aí! Aqui no canal a gente vai pra barrinha de 90 gramas de 30 e vem pra barrinha de 90 gramas de 6! Exatamente! É assim! Vamos partindo aqui no meio pra gente já ver como que ela é rechada, galera! Nossa, é um recheinho, assim, bonito, né, Marzia? Bem bonito! Ele é um amarelinho clarinho e já consigo levar um pedacinho de sementinha aqui também! Tem também! A sementinha do maracujá é tão presente! E uma das coisas que eu gosto também, porque o chocolate da Garoto, o talento em si, ele é gostoso demais! Então essa camada mais grossa que tem por fora do recheio, também é imprescindível pra qualidade do chocolatinho, né? Com certeza! E ainda mais, eu gosto daquele talento que é castanha do Pará, que ele não tem recheio, mas é maravilhoso! Eu gosto do verde, né? O verde! Nossa, o verde é um dos talentos mais gostosos! É muito bom! Tirando os rechados, né? Sim! Mas tipo assim, dos tradicionais, que é uva passos, o de avelã, tudo é o mais gostoso! É o mais gostoso! Vamos provar! É muito bom! Muito bom! Essa crocância das sementinhas, assim, que dá... É puro maracujá puro! Sim! Deixa o grau perfeito! Nossa! Tipo assim, sabe quando você vai comer o maracujá, que você dá ali aquela colherada e vem aí sementinha, né? E você vai errando ela, você não sei se vocês comem a sementa ou não, né? Vai saber, tem pessoa que, às vezes, não come! Tem medo que nasce um... A gente tem que coer, né? É? Coer não! Pra comer só o suquinho! Só o suquinho? Mas aí isso é difícil, eu acho que tem que ser raiz mesmo! Partindo bem, pegar a colherona ali... Então abra o The Cookies Cream agora pra nós comparar! A ver se ele é igual por fora, se ele é igual no recheio também... Ah, ele é igual por fora já! Por fora é igual, não muda nada! Por fora é igualzinho, não muda nada! É! Geralmente as marcas não mudam muito o chocolate por fora, né? Porque se for mudar, cada um tem um, né? Já não tem muita graça! Não tem muita graça! Só no meio, né? Que geralmente tem mais diferença! Ainda mais que ele é branquinho, né? Ele é bem branquinho e tem bastante pedaços de Cookies Cream! Tem bastante pedaços! É tipo de Cookies, na verdade, né? Que o recheio de... É o creme! É o creme e pedacinho de Cookies! Eu gosto, sim, dos recheios mais cremosos! Por exemplo, você não precisa ser Cookies Cream! Sendo só o creme, pra mim, já tá bom! Só o cremoso já tá bom, né amor? Porque os recheios mais cremosos, ele dá um gosto mais gostoso pro chocolate! Sempre! E esse chocolate talento, ou chocolate purinho, purinho da talento, é uma delícia! Qualquer talento é delicioso! Por isso que eu acho que já é um talento mesmo! Porque é bom! Qual é o seu talento? Comer talento! O meu talento é comer também! Eu acho! Por isso que nós estamos nesse ramo! Verdade! Só a fome! Somos artistas comilões! Nossa, galera! Ontem eu quase fiz, assim, um deslize! Ah, é verdade! Mas foi forte! Nós estamos controlando uns lanches aqui na casa, galera, mas ontem quase que a gente cometeu um deslize! Vamos experimentar! Vamos lá! O biscoito tá crocante! É gostoso, o biscoito tá crocante, o creme é gostoso, só que o chocolate de fora... Essa é uma das barras que eu pouco muito me importo o recheio! Nossa! Sim! O chocolate de fora do talento é uma delícia! Muito bom! E é gosto de chocolate! É incrível que o talento parece que ele nunca perde o gosto dele! Os outros chocolates, o que tem que ir da qualidade, o Dan Slay mesmo não tá tendo mais gosto, e esse daqui não, tem gosto de chocolate! Sem dúvidas, o talento é um dos mais gostosos do mercado, mas agora resta saber qual dos sabores você vai escolher e a sua nota pro seu escolhido! Nota! Ai, ai, ai! Eu vou escolher o maracujá, porque eu gosto dessa combinação do chocolate com a refrescância e a sementinha do maracujá, então ficou muito gostoso! Apesar que esse daqui de cookie cream tá gostoso, mas assim não é o meu preferido, igual eu falei! E assim, no geral, eu acho que o maracujá agrada muito mais as pessoas do que cookies e cream! Com certeza! E você deixou mais calma! Não! Então ele não funciona pra isso! A prova já tá aí, ele não funciona pra isso! Só vou dar minha nota! Pra ele eu vou dar nota 9! 9! Eu também vou dar nota 9, vou ficar com o de maracujá, acho ele mais gostoso! O que tiver de cookies aí, eu particularmente não gosto muito! Não sei, ele não representa sabor, tipo, comer um chocolate gostoso, com uns farelo e um gosto de creme, não bate com o chocolate talento! Tem de maracujá e essas barras recheadas de talento tem tanto, tanto sabor que é até um pecado você ir lá e escolher o de cookies e cream, sabe? Esses dias a gente tava vendo a talento, eles tem um folder assim ó, cheio! Acho que é 18 sabores, se eu não me engano! Entre todos! Entre o recheado e sem recheio! Então tem várias opções pra você escolher! Tem muitas opções, se você vai lá no mercado e escolhe a mais gostosa, hoje quem ganhou foi a de maracujá, se for pra te deixar calmo, ela não funciona! Você ficou calmo? Não, eu tô rebelde ainda! Eu tô indignado! Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo o dia... Porque todo dia, me diz, se eu gostar de sair de vídeo novo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Tchau! Tchau!